Povo, saiu um update enorme da semana do Cesar Fever. Pra quem não manja, eu já trouxe aqui no canal, eu trouxe o mod completo pra vocês. Os caras fizeram 7 semanas e agora lançaram mais 2 semanas, com música extra ainda. Vamos dar uma olhada nisso aqui, é o update atacado, o mod Halloween do Cesar Fever, né? O Fever Town. Vamos dar uma olhada, pessoas, mas antes de nós irmos, já deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino. Se vocês não perder mais nada, tá acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Tá aí, povo! Aqui, ó. Bom e velho Cesar Fever. E agora com coisinhas novas. Olha lá, ó, já mudou até as coisinhas aqui. Agora tem o Hard Plus. Não, já tinha o Hard Plus, na verdade. Aqui, primeira semana. Eu vou deixar assim pra poder ver melhor. Aqui é a do gatinho, semana 2.5. Que é a freira. Aqui é o melão. Semana 4, semana 5, semana alguma coisa. Hard Plus! Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Versus TAC 2. E então, o que você viu? Escuridão. Escuridão completa. A escuridão que sempre dura. O importante de onde eu olhasse seria a parte mais escura de todas as partes mais das entranhas dos antigos. Era tão escuro que fechando meus olhos não fazia diferença. Mas eu sabia que tinha algo lá. Algo ou alguém me olhando. E tendo não mais opções, eu bati numa parede. Aí eu percebi que eu tava dentro de um prédio. E aí eu segui tentando chegar e chegar mais perto. Sem luz, mas eu sabia que algo era familiar. E aí eu escutei um barulho. Ei, quem tá aí? Apareça! Eu gritei. E aí a próxima parte. E a próxima parte. E a próxima parte. Feaver. Eu fui atacado por um morto vivo. Um zumbi que tava me atacando. Né? Dos anjos. Tinha vísceras voando por algum lugar. Seu... Oh! Você mereceu isso. Caramba! Foi mal. Eu esqueci, né? Que coelhos podem ser super fortes. Só porque eu pensei que você tava realmente me contando algo que tinha acontecido com você no passado. Mas eu fiz isso. Eu tô te falando. Eu tava em volta e tal. Eu tinha cérebros e tal. É aquela coisa toda. Eu perdi minha cabeça. Isso implica, né? Que você tava sessão pelo menos uma vez. Me desculpa, mas eu acho que é difícil de acreditar. Eu te digo. Só tinha uma coisa de zumbi ali, né? Pelo menos o meu cérebro não era tão satisfatório pra eles. Vamos pra casa. Tá muito zoado aqui. Tá frio, né? Ah, você sabe, né? Meus braços são bem quentinhos pra você nessa noite fria. Bruh. Eu amo que você fala isso. Ah? Ah, legal. O que que é agora? Sei que eu vi um barulho e algo que tá caindo. Ah, não. Não tô caindo nessa merda de novo, Fever. Não, não, não. Realmente é sério. Falei que eu tô cansado disso, Fever. Ah! Taki! Será que você não... Oh, pera aí. É só um fantasma segurando uma figura da Taki? Fantasma? Não tem fantasmas na cidade. Tem? Na verdade é bem fofinho, na verdade. Ah, tá. Mas o que que você não acha bonitinho, né? Esses coelhos, né? De três semanas atrás. E tem ainda pesadelos. Eu nem percebi, né? A parte de energia. Isso quer dizer que provavelmente é um fantasma fraco. E é um bonitinho, né? Vamos ver o que que dá, mas sem dúvida. Ah, que que foi, carinha? Eu acho que ele vai amassar, ele deve amassar a pintura. Ah? Ah! Vai, sai daí! Caramba! Que 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 é? Obrigado pela chamada da Tia. Foi direcionado pelo ataque do Fever. Ele quase errou. Uh! Ele quase pegou ele. Ele quase pegou, Tia. Você... Que 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 que? Tia! Melhor você... Você tirava daí não, mano. Melhor pra você. Melhor pra você sair, né? Vai ser bom pra você. Então, vambora. 3, 2, 1, go! Oh! Nossa, que louco! Tem setas fantasmas. Ah, tá. Tá, é essa, vambora. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Espera aí. Espera aí. Ela falou que a semana 2.5 é a Semana Nova. Tem certeza? Ah, é. Praia Bad não, é verdade. Aqui é a Semana 2 que tem ataque. Ah, é. Vamos lá, Hard Plus. A vingança do ataque. Hum... Não, então é isso. Essa é a igreja de Fevertown. Ou pelo menos o que deixou dela. Hum... Eu nem sabia que era uma igreja tão bonita. Esse lugar tá me assustando. Eu acho que alguém tá vendo a gente. Hum... É uma presença de Deus. Falando nisso, você não é um demônio? Você não deveria esse lugar, sei lá, queimar vivo e tal? Você não deveria não entrar aqui? Eu ia surpreso. Quantos demônios escolhem, né? Tem o Deus que eles podem seguir? Realmente eu não entendo isso, mas é um lugar que realmente eu preciso julgar. Esse lugar tá bem abandonado já faz um bom tempo. Quando eu vim aqui na Fevertown, tava bem vazio, abandonado. Os prédios e tudo mais, a cidade fantasma. Bem, eu não tenho ideia do porquê eu fiquei. Mas, né, eu fiz. Aí eu dei uma limpada e as pessoas vieram e deixaram ficar. Aí ficou por isso mesmo. É, pelo menos é bonito, né? Ficou olhando assim. É, eu tenho saudade desses dias. Então, ah... Tem um motivo, né, de você vir aqui aleatoriamente no meio do nada. É uma longa história. Estranha também. Eu tô começando a perceber, né, que é algo comum aqui, não é? Viu? Ela entende esse lugar. Ah, claro. Não, tudo bem. Ela tem bastante companhia aqui também. Aquela barata ali, aquela outra, aquele pássaro, aquela carcaça de pássaro. Sabe, ela não tá gritando e mandando os nós pros portões ou algo do tipo. Ela é bonitinha dessa forma. Ei, ok. Eu retiro isso. Ah, só queria cantar mais um pouco. Você tirou isso da expressão dela? Tudo sobre essa calmaria? Quer dizer, eu tenho sentimentos também, né? Eu não sou a única coisa ruim. A gente cantou agora há pouco. Foi da hora. Ela tentou te picotar no meio. Bebe, eu sou um demônio. Esse tipo de coisa é super normal pra gente. As pessoas te perseguem e tudo mais, né? Tá, ok. Tanto faz. Eu vou pegar algo legal. Ok. Vambora. 3, 2, 1, go. 4, 1, go. 4, 2, go. 4, 2, go. 5, 2, go. 5, 2, go. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Muito bom! Muito bom! Eu tô olhando o chat, eu vou tirar o Johnny de ADM. Desgraçado. Ah, eu segui realmente seu ritmo, você conseguiu manter, até segurando essa motosserra aí. Sim, eu percebi. Ah, então você tava só deixando ela ficar aqui. Ah, não, por quê? Qual o problema? Não é óbvio que ela faz muito melhor aqui do que ficar em um lugar assustador, né? Em um prédio abandonado. O que você acha? O que você acha? É... Ah, e falar seu nome. Taki, meu nome é Taki. Ah, eu não esperava isso. Peraí, de qualquer forma, você quer essa igreja? Peraí, você dá essa igreja inteira? Ah, por que não? Se ela... Consegui pegar de mim? Eu não gosto do sentimento de... Onde vai? As coisas vão ficar bem. Você conhece Taki. Você não é tão ruim, honestamente. 3, 2, 1, go! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.